Eu não vou saber viver sem ti O mundo não tem razão pra mim Não me fale a Deus, não vou ouvir Não vou aceitar o fim Não me complica, não faz assim Também não vai ser fácil pra mim Eu não saí tanto pra vir aqui Infelizmente é o fim Me diz aonde foi que eu errei Eu já sei, tem outro alguém Tentando atrapalhar nosso amor Calma, senta, não tem ninguém, não, não É pior, tente entender Eu não amo mais você Para, por favor, não vá Eu não quero te assustar Mas não dá pra continuar Sem você Eu vou rezar por você Porque sei que vai doer Mas não dá pra continuar Com você Eu vou chorar Fazer o quê? Vou lutar Lutar pra quê? Acabou Não acabou, não, não Acabou sim Me diz aonde foi que eu errei Eu já sei, tem outro alguém Tentando atrapalhar nosso amor Calma, senta, não tem ninguém, não, não É pior, tente entender Eu não amo mais você Para, por favor, não vá Eu não quero te assustar Mas não dá pra continuar Sem você Não dá Eu vou rezar por você Porque sei que vai doer Mas não dá pra continuar Com você Eu vou chorar Fazer o quê? Vou lutar Lutar pra quê? Acabou Não acabou, não, não Acabou sim Não Não acabou, não, não Acabou, não Eu não vou saber Viver Sentir Sentir Tô bem na parada Ninguém consegue entender Chego na balada Todos param pra me ver Tudo dando certo Mas eu tô esperto Não posso botar tudo a perder Sempre tem aquela Pessoa especial Quem fica na tela Sabe o seu potencial E mexe comigo Isso é um perigo Logo agora que eu fiquei legal Tô morrendo de vontade De te agarrar Não sei quanto tempo Mais vou suportar Mas pra gente se encontrar Ninguém pode saber Já pensei e sei o que devo fazer O jeito é Dar uma fugidinha com você O jeito é Dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge Depois a gente vê O jeito é Dar uma fugidinha com você O jeito é Dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge Depois a gente vê Tô bem na parada Ninguém consegue entender Chego na balada Todos param pra me ver Tudo dando certo Mas eu tô esperto Não posso botar tudo a perder Não Sempre tem aquela Pessoa especial Que fica na dela Sabe o seu potencial E mexe comigo Isso é um perigo Logo agora que eu fiquei legal Tô morrendo de vontade De te agarrar Não sei quanto tempo Mais vou suportar Mas pra gente se encontrar Ninguém pode saber Já pensei e sei o que devo fazer O jeito é Dar uma fugidinha com você O jeito é Dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge Depois a gente vê O jeito é Dar uma fugidinha com você O jeito é Dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge Depois a gente vê O jeito é Dar uma fugidinha com você O jeito é Dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê Tô bem na parada, ninguém consegue entender Chego na balada, todos param pra me ver Tudo dando certo, mas eu tô esperto Não posso botar tudo a perder Não, não, não Não, não, não